E aí galera, comprometido, comprometido não, como eu falei que ia fazer esse final de semana, instalando o alarme numa moto, esse alarme foi comprado pelo Ebay, né? Ou pelo Amazon, pelo Amazon, quanto é que pagou? 2.500 2.500 nesse alarme aqui, ele acompanha a loja com o alarme, e 2 controles desse daqui, controle simples, porém, funcionar. A moto utilizada foi a Hayabusa, desmontada, a sirene, e o controle. Logicamente vocês podem colocar em qualquer outro lugar, eu prefiro colocar aqui que ele vai ficar mais escondido. Afiação, 2 amarelos que ligam os piscas, na hora que ele ativa para ali, daquele flash, né? E toda outra afiação do aparelho. Esse aqui é da sirene, e os fios. Esses dois aqui eu não liguei, porque são opcionais. Eles ativam o kill switch da moto, aquele botão da frente, esse daqui que desliga a moto. Como eu não achei eles necessários e não achei os fios dele, eu achei melhor não ligá-lo. Então, esses dois aqui são desativados. Depois eu procurei eles mais tarde. Vermelho, energia. Eu segui o diagrama, e puxei aqui da frente. Daqui. Tá? Esse conector verde aqui, é o conector de ignição. Tudo que é de ignição, tá ligado nele. Tá? Aqui na frente. Voltando. Tá? O conector verde e ignição. Os outros fios. Preto. Terra. Terra. Azul. Esse azul aqui, como eu imaginei, na Suzuki não ia funcionar direito. Por quê? Ele serve para ligar a moto. Preste controle, porque eu não vi. Tá vendo esse botão aqui, ó? Último. Dá pra ver dia que tá meio embaçado. Mas esse aqui, ele serve para ligar a moto remotamente. A partir de uma santa, se aperta, ele funciona. Por que que na Suzuki eu achei que não ia funcionar? Porque na Suzuki precisa puxar a embreagem para ligar a moto. Então, por isso que eu já achei que não ia funcionar. Realmente não funcionou mais. Tudo caso tá aqui ligado. No caso, pede para ser ligado no fio verde e amarelo. Que é esse daqui. Certo? Onde que eu tenho esse fio? Aqui. Tá? Ele também tem lá na frente. Mas como ele estava aqui perto, eu puxei ele daqui. Tá? Estava mais perto. O outro. O marrom. Esse marrom aqui, no caso da Suzuki. Aqui na ignição. Tá? O fio laranja. Essas cores do fio, tá? É... No chicote da moto, varia de acordo com a marca da moto. Tá? No caso de Honda, é uma cor. E a marrom é outra. Suzuki é outra. Acaba saque com outra. Tá? Então, no... Manoel, Adelio, deixa eu mostrar um pouquinho, Manoel. No diagrama, tá? Está especificado aqui, ó. Tá? Que caras cores do cabo, né? E que cor que elas vão em determinada moda. Tá? Aqui tá bem explicadinho. Como esse alarme funciona? Não deu mais uma vez. Bom, salve desligado. Aperta uma vez, aqui, alarme ativado. Tá? Digamos. Vamos lá. Tá? Eu não ajustei a sensibilidade ainda, tá? A sensibilidade, eu vou ter que ajustar depois. Mas tá aqui, já tá ligado. Então, se eu der o que eu conseguir aqui, ele não para. Tá? Aqui, o alarme tá ativado. Apertei. Botou aqui pra desativar ele. Vou ligá-lo de novo. Outra coisa que vai fazer o alarme desativar. Disparar. E vira lançado. Tá? Desliguei rapidinho, senão o vizinho vai mexer o saco. Desligando de novo. Essas são as duas funções básicas que fazem o alarme ativar. Tá? A outra seria assim, que tá, como diz lá no manual, que é o que seria pra ligar esses aqui, né? É... Remotamente, digamos assim, que se você tá num lugar parado lá, alguém vai te roubar a sua moto e sai andando. Então, remotamente, você apertaria o botão aqui, tá? E ele desligaria a moto, né? É... Pelo que... Seria a mesma coisa que apertar e desligar pelo que o switch. Só que, no caso, seria ativado remotamente pelo controle, tá? Pra a moto parar de funcionar. É... E, infelizmente, o azul, né? Que não funcionou, talvez, esteja alguma coisa errada. Depois eu vou dar uma olhada também, né? Mas, por enquanto, o azul, como eu achei que não ia funcionar o azul, que por enquanto, ele não está funcionando. Tá? A instalação não é difícil, é a instalação simples. Uma coisa simples não saber é onde estão os fios, né? Como, né? Eu procurei no YouTube também, não achei nada, né? Que dissesse, assim, por onde seria mais fácil tudo, né? Então, eu... Depois que eu desmontei a moto, né? Eu fui começar a caçar os fios, né? E acabei achando. Então, fica aí a dica pra vocês, tá? Quem quiser instalar um alarme, né? O alarme é barato, não saiu caro. Ele tem, assim, bons ajustes, né? E depois só precisa ajustar a sensibilidade dele. Tá ok, galera? Qualquer dúvida, só dá um grito aí. Abraços. Outra coisa agora, ajustar a sensibilidade do alarme, tá? A central aqui. A gente colocou a central aqui, mas a central não ficou muito boa aqui, não. Como eu já aprendi tudo, agora não dá pra tirar, a gente vai deixar pra outro dia, mas depois a... A central a gente tá querendo tirá-la daqui, né? Que ela tá de pé, e colocar ela aqui. Deixá-la planta, aqui, por exemplo, debaixo do ETC, pra ver se a sensibilidade melhora um pouco. Ajustar a sensibilidade. No caso, seria esse botão aqui. Aperta e segura. Pronto. Existem quatro tipos. Vai começar a picar. Quatro vezes, né? Uma, duas. Uma, duas, três. Uma, duas, três, quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Quanto maior o número, a maior a sensibilidade, tá? No caso, quatro é mais sensível e um, menos sensível. Como que faz pra sonar isso? Como eu disse, né? Aperta e segura. Apertando e segurando, aí começa a apitar. Vai apitar um, depois um, dois. Um, dois, três. E um, dois, três, quatro. No final, com a hora que você decidir, você aperta. Por exemplo, você quer a sensibilidade, a menor sensibilidade, que seria um, então vai apitar um, você já aperta esse botão aqui de novo, pra ele ativar. Sensibilidade dois, mesma coisa. Quando eu apertar duas vezes, terminar de apertar duas vezes, você aperta esse botão. Três e o quatro sempre por diante. Por exemplo, eu vou deixar agora no um, sensibilidade um. Dois. Três. Quatro. Um. Pronto. Tá na sensibilidade um. Vou ativar o alarme. Tá? Então vou dar o cutuque aqui. Tá vendo? Essa é a sensibilidade, a menor sensibilidade. Vou passar por quatro. Agora que é a parte mais sensível. Um. Dois. Três. Quatro. Pronto. Ativei. Ativando o alarme. É assim que se ativa, que se ajusta a sensibilidade do alarme. Como eu disse, talvez por causa da posição do local, ele não está muito sensível, tá? Também aqui tem que dar umas apertadas a mais pra ele disparar o alarme. Então, da próxima vez, eu vou mudar o local, pra ver que eu vou deixar ali plano, né? Aqui debaixo do DTC, né? Pra ver se a sensibilidade dele melhora. Mas basicamente é isso, tá? Pra ajustar, como eu disse, pra ajustar a sensibilidade, nesse botão. Abraços.